Você tem tudo de bom Toda a beleza, o cheiro da flor Seu corpo tem o imã forte de um grande amor Mulher, entre todas as mulheres que eu já amei Foi em você que de tudo do amor eu encontrei Mulher, entre todas as mulheres que eu já amei Foi em você que de tudo do amor eu encontrei E para mim não existe outra igual Você é minha realidade, meu sonho afinal Enquanto vida eu tiver não vou lhe deixar Porque outra igual a você neste mundo não há Mulher, entre todas as mulheres que eu já amei Foi em você que de tudo do amor eu encontrei Mulher, entre todas as mulheres que eu já amei Foi em você que de tudo do amor eu encontrei E para mim não existe outra igual Você é minha realidade, meu sonho afinal Enquanto vida eu tiver não vou lhe deixar Porque outra igual a você neste mundo não há Mulher, entre todas as mulheres que eu já amei Foi em você que de tudo do amor eu encontrei Mulher, entre todas as mulheres que eu já amei Foi em você que de tudo do amor eu encontrei Mulher, entre todas as mulheres que eu já amei Foi em você que de tudo do amor eu encontrei Mulher, entre todas as mulheres que eu já amei E eu sei que de tudo do amor eu encontrei